Alto, alto, alto é o meu Deus Estamos aqui em prol de uma causa Amigos, colegas de trabalho que exercem a função de levar alegria ao nosso público Chegou a hora de ajudarmos Compartilhe esse vídeo no seu stories ou envie para o máximo de pessoas que conseguir Em algum lugar que você passou levando a sua música e a sua arte Alguém pode estar precisando de ajuda ou pode ajudar um outro alguém Direcione as pessoas que querem ajudar doando para um ponto de coleta Digam pontos de arrecadações aonde as pessoas possam se abrigarem Dê informações próximas de vocês Se você sabe onde é necessário água e produtos de limpeza, direcione Se você sabe onde é mais necessário no momento roupas, colchões, diga Façam com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis Compartilhe para ajudar Toda informação é bem-vinda Nós temos o dever, nós temos o compromisso de ajudar os nossos fãs Os nossos amigos Que se tornaram nossos irmãos e que sempre nos ajudaram E aqui estamos para ajudá-los também Se você puder ajudar diretamente, ajude Como sempre nos ajudaram Escutando e compartilhando o nosso trabalho A nossa música Chegou a nossa vez de ajudar vocês a reconstruir as suas vidas Vocês são os nossos artistas Jesus E aí